Esse é o baile do escadão Verdadeiro reduto das piranhas Aqui no baile da rádia Aqui no baile da rádia São Gonçalo e Esse é o baile da rádia Piranha safada Curte gostosinho o baile da rádia Aqui no baile da rádia Piranha safada Curte gostosinho o baile da rádia É muita melodia A partir de agora Sequência Pau no Isso aqui é o escadão O mole é mulher por um escadão O mole é mulher por um escadão Aproveita toda a teia Faz mulher que repelha o escadão Santo, santo, santo Pra atrapalhar o escadão Tá, tenta vir aqui E visar não tá escravurão Tá sentado Proveio do palindade Tá no avizor Então não quero me arrela É só o que me arrela Acerta, acerta e solando Acerta, acerta e solando Acerta, acerta e solando Acerta, acerta e solando Pedat 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 puxa me ganhou ela vai aparecer na guarda desliza na piraca dos criaduco senta 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 pro LARATI desliza na piraca dos criaduco senta 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 pro LARATI senta senta pro LARATI E ela usa a black lanza, pra ficar suave no baile da arada, olha como essa bunda bate Bunda, 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 bund Oh my God. Vai ser sua porrada cica, vai ser sua porrada cica, vai ser sua porrada cica Na gira é cana, não tem E seu pai no pescado E o pé é o pé tranquilo, reduto da esquina, né? Ei, falou que é dois e... Ei, falou que é dois e... Ei, falou que é dois e equipe já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa? Tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar que cê cozinha O mano de glock balançado e comecei a jogar Vai gostosinha com a xereca, vinha vem Gostosinha com a xereca Ela dispara, joga Ela dispara, joga Então vai joga, 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 joga Joga rabita, joga xoxota Joga rabita, joga xoxota Joga rabita, joga xoxota Por cima da minha vida Joga rabita, joga rabita, joga rabita Joga rabita, joga rabita, joga rabita Toda essa xereca piranha Vai gostosinha com a xereca Vem em lei, vai estar vinha a caixera Vem em lei, vai estar vinha a caixera Vem em lei, vai estar vinha a caixera O futuro o gasta, o futuro o gasta Atravado em toda a lei Camarão em césar, o que você me separa Você tá na cara, não vai lá Você tá certa, vai no chão Você tá certa, vai no chão Veja em mole, pôr um escadruto Você tá certa, vai no chão Você tá certa, vai no chão Você quer zeta, 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 zeta Caralho, tu conhece a Paola? Que Paola? A Paola da tia cavadora que senta na rola Que fuma um balão e fica rei na toa, cara de cachorro e que gosta muito Que fode, 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 fode com você A Paola que brota na treta, me deixa de boa Tomar na boceta, segura a parede, tem um piso no peito E adora uma orelha da virou a cabeça A Paola que brota na treta, me deixa de boa Tomar na boceta, segura a parede, tem um piso no peito E adora uma orelha da virou a cabeça Mano PR, Mano PR, Mano PR, Mano PR, Mano PR, Mano PR Ele fode pra caralho, Detel, Detel Ele, ele fode pra caralho Bebe sangue, silva o sante Ele fode pra caralho, Bigu, motorzinho Ele, ele fode pra caralho Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Atrapa, atrapa da roupa, em guisa da xaraquinha O Flamengo, o Flamengo, em guisa da xaraquinha Soca, 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 soca Hoje um chame com, em guisa da xaraquinha Hoje um filhote, em guisa da xaraquinha Hoje no playboy, ninguem sozás a xeriquinha DJ MK, ninguem sozás a xeriquinha Nagapika no xerécão Laga pica na xerequinha Laga pica na xerequinha Laga pica na xereque Você é o País Play Laga pica na xerequi Colada provoca issei a¬ Service Diogo Natal no estrelas de pesca Diogo Natal no estrelas de pesca Diogo Natal no estrelas de pesca Pega, pega... Jogando, jogando... Vai jogar junto... Manjador, vamos parar dooso prauous vai tomando passei Eu te levava com medo, manda dor na parede E a mão pra trás vai tomando parceiro Joga a buceta por cima da minha piroca e me faz gozar Tentar namorar o novinha me faz gozar Tentar namorar o novinha me faz gozar Se você ficar cansada você desce e para um pouco E com uma vez, fica de novo 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 Tentar namorar o novinha me faz gozar Se não me faz gozar, você pode desistar Mas você só pode olhar que hoje eu vou sentar Tentar namorar o novinha me faz gozar Se é um bom pro desenrolo Caio no papo das cria-gera Tentar notando parceiro Deixa de novo E com uma vez, fica de novo É te show aructure E com uma vez que a rése E com uma vez quehum Mas chegando aqui na Araca, elas querem demissão VDMK toca putaria, bota a palma na mão no chão VDMK toca putaria, bota a palma na mão no chão VDMK toca putaria, lança a palma na mão no chão Ela desce na pica, 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 ela desce A partir de agora, sequência a palma na mão no chão VDMK toca putaria, bota a palma na mão no chão E.O.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A É dia de marolar, invejoso, olhe e baba Como vê a tropa passar Nós marola quando pode, nós desfruta do poder Ela sai dos alemão pra dar pros criados Vou te apresentar minha tropa, sou a moleque faixa preta O menino do patrão que coleciona a buce MK é a faixa preta, LC é a faixa preta Que te pega, taca firme e faz sangrar sua buce MK é a faixa preta, LC é a faixa preta Que te pega, taca firme e faz sangrar sua buce MK é a faixa preta, LC é a faixa preta Que te pega, taca firme e faz sangrar sua buce Amor que foda foi essa Quando eu sentar vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Essa tarada que é peru, os amigos tá morão Quatro e vinte ela fumar maconha Quando é mulher pôr um escatão Essa tarada que é peru, os amigos tá morão Quatro e vinte ela fumar maconha Quatro e vinte ela fumar maconha Quatro e vinte ela fumar maconha Quando é mulher pôr um escatão Quando é mulher pôr um escatão Da Tainha, ela vem Vem, 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 vem senta Vem, 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 vem senta Se eu sento te juro, não saio de cima, rebolo gostoso, ainda beijo um pouquinho Se eu sento te juro, não saio de cima, rebolo gostoso, ainda beijo um pouquinho Se eu sento te juro, não saio de cima, rebolo gostoso, ainda beijo um pouquinho Se eu sento te juro, não saio de cima, rebolo gostoso, ainda beijo um pouquinho Pevei ela lá pra treta Ela estava com tesão e veio ela lá pra treta Vai Eu não sei se você não me engano Transcrição e Legendas por Quintena Coelho